sobre repartição de dinheiro público para candidaturas repercutiu muito na última sessão da Assembleia antes do recesso, tá? Teve uma declaração de um deputado estadual lá que expôs aí o racha do partido União Brasil. A gente até falou aqui então, né, de brincadeira que tava aparecendo mais Desunião Brasil pelo relato do deputado aí, né? É o deputado estadual que falou sobre a questão, foi o Plauto Miró, é um deputado antigo aqui do Paraná, já teve vários mandatos aí, é um político bastante conhecido, e ele vai tentar a reeleição na Assembleia. Aí ele usou a tribuna pra criticar o próprio partido em relação a essa questão, né? Foi na última sessão antes do recesso, essa semana. Ele é PFL, depois virou DEM e agora tá Comunião, ele é antigo no partido. Ele é antigo, antigo, e na Assembleia também. E aí ele disse que o partido está usando de forma equivocada o fundo partidário, reclamando aí dessa divisão, digamos assim, né? Num dos momentos de fala, o deputado Plauto Miró, ele critica a direção do partido que hoje está nas mãos da família Francisquine. É o Felipe Francisquine quem comanda a União Brasil e que inclusive lidera junto com o Sérgio Moro quem mais recebeu o dinheiro do fundo partidário, tá? A União Brasil, pra gente lembrar, ele é a união do Democratas e PSL. E o Plauto Miró era do Democratas, como bem lembrou aqui o Rivaroli. Ele estava irritadíssimo e chegou a chamar o partido de lixo. E disse que o partido é muito mal dirigido. Vamos acompanhar aqui quem está na live o trecho que falou o Plauto Mirói na FM. Você vai ouvir o que ele disse. Esse tal de fundo partidário virou uma grande sacanagem no Brasil. Uma grande negociata que acontece entre os dirigentes e seus filiados. Infelizmente, senhor presidente, eu estou lá. Vejo outros partidos que dialogam com seus filiados, com seus candidatos a deputado federal, a deputado estadual. Mas o nosso ficou um lixo, senhor presidente. Muito mal dirigido. Só interesse próprio. Dinheiro vai para o lugar, daí tem uma nota de um advogado. Não sei por que tão grande, que acaba, dizem, que retorna para os seus dirigentes. Tem uma nota do contador. Você é obrigado a pegar uma produtora e pagar. E é por isso que eu quero aqui deixar registrado, senhor presidente. Não vou participar dessa P, pontinhos, que está no partido o qual fiquei. Fiquei para manter uma tradição de estar sempre na mesma sigla partidária. É uma vergonha os seus dirigentes que pousam de bonzinhos, de defensor do dinheiro público, que possam, como moralistas, estarem fazendo o que estão fazendo com o dinheiro do fundo partidário desse partido. Quero dizer, vários deputados oriundos do Democratas não têm direito ao fundo partidário. Só os cupinchas daqueles que dirigem, esses têm participação. E é por isso que eu não vou usar. E não vou ficar na mão dos pilantras que dirigem o partido, o qual, infelizmente, eu fiquei filhado. Podia estar em outros partidos de pessoas decentes, que fazem uma política correta, que faz um diálogo, para terminar, que faz um diálogo com seus filiados, mas agora virou. Passa um milhão para cá, passa um milhão para o suplente, passa um milhão não sei o quê, mas tem que contratar tal empresa de publicidade, mas tem que contratar tal escritório de advocacia. Ah, mas tem que pegar o contador. Virou uma lambança. Saudades da velha política. Que não tinha essa putaria que virou a política brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Olha a fala do Plauto Miró na Assembleia. Rivali, só para registrar rapidinho, Felipe Franciscini informou que não vai se manifestar. A política brasileira nunca foi renovada, sempre foi do mesmo jeito. A família Franciscini não é admirada, não é aceita pelos políticos mais tradicionais, por isso. Vem com uma espécie de apoio popular, com endossamento de parte do eleitorado brasileiro e até de administradores muito fortes, mas politicamente a política tradicional vira as costas para eles. E sim, gente, no meandre dos partidos, só Deus sabe o que acontece. É aí que está o problema. Só Deus sabe o que acontece. Pena que ele não pode interferir. Agora, 11 horas e 53 minutos. Fala indignada em relação ao fundo partidário, principalmente para o Sérgio Moro e para o presidente do partido, Felipe Franciscini. Muito bem.